Belejei, belejei, belejei Você jamais vai me esquecer Belejei, belejei Se eu te pegar você vai me Belejei, belejei Você jamais vai me esquecer Belejei, belejei Não leve a sexta-feira Fui tendo a me distrair Chegando na parada Toda linda que eu te vi Nasceu um cabalote E eu rodava um pedaço